Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês desse produtinho aqui, é o Delicates, um demaquilante de banho, que eu falei no meu vídeo de favoritos de maio. Então eu vim mostrar pra vocês hoje, vamos ver juntos se ele é bom mesmo. Então é o seguinte, gente, eu tô com essa maquiagem aqui, tô com um delineador, não tô com rímel à prova d'água, apesar que eu tô com o rímel da Eudora, que ele é um pouquinho mais resistente, digamos assim, então não vou tirar a maquiagem com nada, tá? Eu vou só passar ele, só o demaquilante direto, tá? Então vamos ver qual que vai ser o resultado, tá? Então o que esse produto promete? Eu vou ler pra vocês aqui o que diz a embalagem, por óculos, né? O demaquilante de banho Delicates remove facilmente a maquiagem e ao mesmo tempo limpa a pele. E o melhor, é ideal para ser usado durante o banho. Você sentirá sua pele macia e com a oleosidade controlada. Aplique o sabonete demaquilante nas mãos e faça espuma e aplique no rosto. Enxágue em seguida. Se ainda for necessário, após o banho, utilize o demaquilante cremoso, intense e elimine os vestígios de maquiagem. Gente, realmente, faça isso, tá? A primeira vez que eu usei, eu apliquei na mão, coloquei, né? Apertei a brindaguinha, coloquei na mão e esfreguei no rosto. Não saiu nada da maquiagem. Eu falei, que produto horrível, não funciona, né? Mas, na verdade, assim, você tem que colocar na mão, fazer a espuma na mão e daí aplicar no rosto. Daí funciona, tá? Hoje é a primeira vez que eu vou usar esse produto direto no rosto, sem tirar nada da maquiagem, tá? Gente, eu não sei como que vai sair isso daí no vídeo pra vocês, hein? Pelo amor de Deus, minha dignidade vai a zero, eu acho. Agora vamos fazer a espuma e vamos lá. Oh, meu Deus do céu! Por isso que a gente faz essas coisas no banho, né? Pelo amor. Então, assim, eu passei só uma camada, né? Só uma vez, assim, então, do jeito que eu faço no banho, por exemplo. Normalmente, quando eu uso esse produto, eu removo a maquiagem, pelo menos o excesso, eu removo a maquiagem dos olhos, tá? Eu faço isso normalmente, tá? Eu vou passar um lencinho demaquilante nos olhos, claro, já deu pra ver que a gente, que o lencinho não tira, que esse demaquilante de banho não tira toda a maquiagem, tá? Pouquinho, tá? Talvez, assim, se eu esfregasse melhor e tal, né? E daí tem o banho, ó, eu sempre lavo meu rosto com meu sabonete depois do banho, né? Então, assim, ele ajuda, ele não é a solução, né, gente? A gente sabe bem disso, né? Ó, então, essa é a parte da pele, tá? Vamos para os olhos. Ó, dos olhos sobrou isso daqui, tá? Então, assim, tira toda a maquiagem? Não, não vai tirar toda a maquiagem, tá? Mas, pelo menos... Desculpa, gente, é que a minha pele tá assim e assim. Mas, pelo menos, uns 90%, 85%, 90% vai tirar. Então, já vai te dar uma belíssima de uma ajuda, né? Se você tá procurando um demaquilante, assim, mais rápido, né? Pra você não ficar horas e horas ali se demaquilando e tal, tá? Eu gosto, tá? É um produto que eu tô usando praticamente diariamente, assim. Então, tá me salvando muito, tá? Então, tire suas próprias conclusões. Deixa aqui nos comentários a sua opinião desse produto, tá? Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!